Tenho notado aqui no meu canal muita gente comentando aí nos meus vídeos a respeito do cartão Casas Bahia que conseguiu aí a aprovação. E é por isso que eu vim aqui trazer pra você um vídeo mais atualizado. Nós vamos falar hoje sobre o cartão Casas Bahia e também um passo a passo aí de como solicitar. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo aí pra mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cartão Casas Bahia. E eu vou também dar um passo a passo pra você preencher ali, fazer a proposta, enviar pra análise e quem sabe até mesmo ser aprovado. Por isso é importante você ficar também comigo aqui até o final do vídeo para não perder nenhuma dica e quem sabe aí ser contemplado com a aprovação do cartão Casas Bahia. Esse cartão é interessante porque a Casas Bahia, ela tem uma parceria com o Bradesco. E pra você que não sabe, o Bradesco, ele é o oitavo maior emissor de cartão do mundo, tá? E ele é o segundo maior emissor de cartão de crédito do país. Então ele é considerado aí o cartão Casas Bahia, né, considerado aí o cartão do povão. Ele é um cartão mais fácil aí de você ser aprovado, justamente por causa desse vínculo aí com a questão do Bradesco. E até mesmo você talvez que um dia já tentou fazer o cartão, né, e não conseguiu ser aprovado. Pra você que não sabe, a Casas Bahia, ela tem, né, nas lojas dela, um guichê do Bradesco. Onde você pode ali fazer uma abertura de conta, né, você pode abrir uma conta ali corrente direto na Casas Bahia. Tem um guichê lá do Bradesco. E aí você vai conseguir ter um relacionamento melhor com o banco também. E aí fica até mesmo mais fácil a aprovação, né? Tem relatos aqui nos outros vídeos meu a respeito aí do cartão Casas Bahia de gente que até mesmo com baixo score ali conseguiu ali a aprovação. Porque ele não conta somente com score. Ele vai contar também com o relacionamento seu com a Casas Bahia, né, do relacionamento seu também até mesmo com o Bradesco. São uma série de fatores aí que leva aí o cliente, no caso, a ser aprovado. Então é importante, tá? Então preste atenção aqui, eu estou aqui no aplicativo da Casas Bahia. Eu vou deixar o link, né, pra você fazer o cartão aqui na descrição também, tá? Se você não quiser baixar o aplicativo, você fica à vontade. Eu vou deixar o link aqui, você vai clicar no link e você também vai conseguir fazer a proposta pelo link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? E aqui, ó, logo quando você entra aqui no aplicativo da Casas Bahia, você clica aqui em conta, ó. Já loguei aqui com a minha conta no aplicativo. Tanto é que eu já sou mega VIP aqui, eu tenho cartão Casas Bahia, tenho um banquinho, tenho um carnê da Casas Bahia, né? Então aí você rola aqui pra baixo, ó. Já tem a opção aqui, ó. Logo quando você logar na conta aí, no aplicativo, né, ou no site, tem a opção aqui cartão Casas Bahia. Então você vai clicar aqui na opção cartão Casas Bahia. Então aqui, ó, tem a opção já de pedir o cartão, mas antes de começar aqui a fazer a proposta, né, te ensinar aí um passo a passo pra você fazer a proposta, vamos dar uma olhadinha aqui nos benefícios do cartão, porque o cartão Casas Bahia, ele tem muitas vantagens, né? Começando aqui, ó, com a praticidade pra você pagar, né? Você pode fazer aí os seus pagamentos por aproximação, sem precisar inserir o cartão na maquininha, né? Ele tem pagamento aí por aproximação. Aqui, ó, é interessante porque tem ofertas exclusivas para cartão Casas Bahia. Às vezes você encontra um preço, um produto aí diferenciado, justamente, exclusivamente aí no cartão Casas Bahia, tá? Tem que ter vantagem, né, gente? Então aqui, ó, também, você tem o parcelamento facilitado. Por exemplo, tem produtos aí na Casas Bahia que faz até em 30 vezes sem juros. Tem determinados produtos que faz até em 30 vezes sem juros, é isso mesmo. E fica mais fácil, né, pessoal que quer aí mobiliar uma casa, né, comprar bastante coisa. Esses 30 vezes sem juros na promoção ajuda bastante, né? Às vezes você quer comprar um iPhone, uma televisão maior, não é? 30 vezes sem juros ajuda. Então você também tem essa vantagem aí do parcelamento facilitado, tanto no site, no aplicativo, ou até mesmo aí na loja física, tá? Rolando aqui pro lado, você também, por ele ser um cartão vinculado com o Bradesco, você tem também a promoção da meia entrada. Você tem 50% de desconto no ingresso inteiro da rede Cinemark, tá? Tanto nas sessões 2D, 3D e até mesmo XD, né? Bacana! Você tem que pagar meia aí com o cartão Bradescard da Casas Bahia Bradescard, né? Rolando aqui pro lado também, você tem a praticidade de ir nos caixas eletrônicos 24 horas, né? E fazer aí o saque sem complicação. Lembrando que é importante você consultar a tarifa, porque tem uma tarifa aí pra você fazer o saque, tá? E aqui é interessante, porque a proteção de preço, gente, pra você que não sabe, é o serviço que ele reembolsa pra você a diferença de uma compra feita por um cartão Visa. Por exemplo, você comprou uma geladeira, essa geladeira custou R$4.000, né? Vamos supor. Só que dentro desse período de 30 dias aí, é até 30 dias, tá? Você encontrou a mesma geladeira com R$300 de desconto. Você pode ligar lá pra central do cartão da Casas Bahia e aí eles vão te reembolsar essa diferença, tá? Isso aí se chama proteção de preço, tá bom? É importante, é 30 dias, tá? 30 dias corridos aí. Se você encontrar o mesmo item mais barato, você consegue solicitar aí o reembolso, o que é muito legal, né? Então esses aí são os benefícios aí de você ter o cartão Casas Bahia. Agora vamos dar uma olhada aqui, o pessoal pergunta bastante aí sobre a questão da anuidade, né? A anuidade aqui, pessoal, você repara que no aplicativo da Casas Bahia, né? Tá com uma promoção aí de quase 50% aí de desconto no valor da anuidade. Por quê? Ela custa aí, média, R$19,35, né? Aqui no aplicativo tá saindo a 12 vezes de R$11,90. De R$19,35 caiu pra R$11,90 aí. Ela fica aí a R$142,00 no ano, né? Então isso é muito legal. Geralmente na loja a anuidade custa R$19,35, né? Você paga cheio. Não sei como é que tá na loja em relação à anuidade, né? Não sei também como é que tá no site. Só sei que eu estou fazendo aqui a proposta pelo aplicativo. Então tá ganhando esse desconto aí de quase 50% na anuidade. Então tá valendo muito a pena aí, porque você viu que tem bastante benefício, né? Paga meia entrada, até 30 vezes sem juros em determinados produtos selecionados, proteção de preço, né? Cartão ali por aproximação. Isso é muito legal. Então vamos continuar aqui e vamos dar o processo aí para pedir o cartão de crédito aí, solicitar o cartão de crédito aí pelo aplicativo, né? Então começando aqui, já tem aqui praticamente o meu pré-cadastro, né? Já tem aqui o meu nome completo, o meu e-mail, o meu telefone e também o meu CPF, né? Você vai preencher aí, se não tiver preenchido, você vai preencher. E aí você vai rolar para baixo então e você vai clicar em continuar. Bom, clicou em continuar, você vai chegar nessa etapa aqui, onde você vai preencher aí o seu gênero, vai preencher aqui a data de nascimento, vai preencher aqui o número do documento RG, né? E que do lado você vai colocar os dependentes, né? Por exemplo, você tem dois filhos aí que dependem de você, né? Você vai colocar aí dois dependentes. Se tiver um, coloca um. Se não tiver nenhum dependente, coloca zero, né? E por aí vai. O estado civil, né? Tem aqui, ó, solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo ou outros, né? Você pode colocar aqui também. Tem que colocar certinho, tá, família? E aqui, ó, você tem aqui a nacionalidade, né? Brasileira, a maioria brasileira aí. E aqui você vai preencher o nome completo da mãe. Feito isso, então, você vai clicar em continuar. Agora, nós chegamos aqui no campo em relação ao trabalho, tá? Tem aqui a opção de você preencher o nome da empresa. Lembrando que tá aqui, ó, entre parênteses, que é opcional. Tanto o nome da empresa como o tempo que você tem de trabalho nessa empresa é opcional, tá bom? Então, se você quiser colocar pra deixar mais informações, né, você pode colocar aí, tá? A natureza da ocupação, aqui tem empresa, militar, empresa privada. Por exemplo, vamos supor, trabalho na Casa dos Bahia. Então, coloco aqui que é uma empresa privada, né? Se é militar, coloco aqui, né? Tem a parte do autônomo, por exemplo, pedreiro autônomo. Então, você coloca aí autônomo e por aí vai, tá? Aposentado e pensionista também tem a opção aqui. Ou se não tiver, não se enquadrar em nenhum desses, você pode clicar aqui em outros sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, vem o caso da profissão, né? Você pode encontrar aqui, você pode digitar aqui sua profissão, por exemplo, vendedor. Então, eu vou botar aqui vendedor, ó. Tem os vendedores autônomos que trabalham por conta própria e os vendedores aí que trabalham aí por emprego, pra empresa. Então, vamos preencher aqui como nossa simulação, né? Logo abaixo aqui, tu tem a ocupação, né? Então, você pode descrever aqui, você é vendedor. Vendedor de quê, né? Vamos supor, vendedor de eletrodoméstico, né? E por aí vai. Você pode colocar aqui a sua ocupação, né? Que você vende e por aí vai. Mais abaixo aqui, então, você tem a renda mensal. Lembrando que a renda mínima aqui é R$1.212, tá? Você pode preencher aí a sua renda mensal e logo quando você fizer isso, você vai clicar em continuar, tá? Passamos aí, então, pelo cadastro de trabalho e agora nós estamos aqui no cadastro a respeito aí do endereço, tá? Já tem o endereço aqui, né? Tem aqui o aplicativo, alguns endereços cadastrados. Esse aqui é o endereço meu de demonstração pra fazer os vídeos, né? E por aí vai. Você pode clicar aí a tipo de residência. Se a sua casa é quitada, financiada, alugada, familiar. Você pode colocar aí, né? Quanto tempo você tem aí na residência, né? Quanto tempo você tem aí na residência. Você pode colocar também, botar aqui, ó, sete anos, oito meses, por aí vai. E aí, então, feito isso, você vai clicar, então, em continuar. Você vai colocar o endereço ali. E lembrando que aqui tem até um espaço pra você cadastrar o novo endereço. Por quê? Acontece muito isso. Aonde a pessoa mora, muitas vezes, não chega a correio, né? E aí ela tem dificuldade pra receber o cartão. Então, é necessário aí ela cadastrar o endereço pra receber o cartão direitinho, tá? Pra você não ter nenhum tipo de problema aí, tá bom? Então, feito isso, você vai clicar em continuar novamente. Pronto. E já finalizando aqui a etapa de solicitar o cartão, né? Você vai colocar o nome que você quer que fique impresso no cartão. Por exemplo, vou botar aqui, ó, Alex Silveira Guimarães Filho, né? Então, vou botar aqui, ó, Alex Silveira Guimarães Filho, Alex SG Filho. É bom você sempre dar abreviada pra encaixar direitinho aí no cartão. Você que vai escolher aí o nome que vai ser impresso no cartão pra ficar bacana, hein? E por aí vai. Então, aqui você vai escolher o vencimento no cartão, ó. Você tem entre o dia 1º e até o dia 25 aí pra fazer aí a validação. Vencimento, no caso, né? Você pode escolher o vencimento aí até o dia 25. Lembrando que você tem uma margem de 10 dias. Por exemplo, hoje é dia 27, o dia que eu estou gravando. Então, se eu colocar aqui até o dia 7, a minha fatura, até o dia 6, por exemplo, a minha fatura, então, ela vai vir no mês de julho, né? A primeira que eu vou pagar vai vir em julho. Se eu fizer uma compra recentemente, ela vai vir em julho. Isso também serve pra você que for fazer o cartão direto pela loja. Você fez o cartão hoje na loja dia 27, né? Escolheu num espaço de 10 dias aí o vencimento. O vencimento, ele só vai vir pro mês seguinte, né? Ou seja, sem ser esse mês, agora o outro. Por exemplo, um de mês 7 aí que vai vir aí. Dia 6, eu escolhi o dia 6. Então, vai vir dia 6 do 7, não dia 6 do 6, entendeu? Aí, vamos rolar pra baixo aqui. Aqui, se você quiser, você pode colocar aí. Tem um seguro super protegido. Proteção para o seu cartão. 5 reais por mês. Caso você queira também colocar esse seguro aqui. Que cada compra feita, vai na hora a mensagem pra você no seu celular. 6 reais aí, não obrigatório. Você pode remarcar se você quiser. Então, aceita aí o regulamento. Vou aceitar o regulamento. Então, eu vou enviar a proposta aí. Aqui, você pode escolher se você quer colocar alguém como adicional. Aqui, você quer colocar duas pessoas aí como adicional. Lembrando que o adicional, ele vai pagar anuidade cheia, tá? O titular tem anuidade promocional. Mas o adicional, não. Ele vai pagar 19 e pouquinho, tá bom? Você pode colocar aqui até dois adicionais aí. Dois cartões adicionais, tá bom? Feito isso, eu vou clicar em enviar a proposta. Vamos lá. Tá aguardando. Tá verificando aqui os dados. Tá processando, né? De um direitinho. Quase lá. É bom que a gente vai vendo aqui num passo a passo. Pronto. A proposta, ela foi enviada, né? Pra análise, né? O cartão Visa Platinum aí. E tá escrito aqui o seguinte, ó. Que até em dez dias, até dez dias durante esse período, o Bradescard pode entrar em contato, né? Pra confirmar alguns dados. Então, isso fica bem nítido que eu vou receber a resposta em até dez dias. Na maioria das vezes, é até mais rápido do que isso. Um, dois dias, ele já tá me dando a resposta da análise. Fique atento também, porque o cartão, o Bradescard, ele pode ligar pra você pra confirmar as informações. Pra saber de fato se é você aí que tá realmente aí pedindo o cartão Casas do Bahia, tá? Fica muito atento aí. Por isso que é importante você colocar o teu número de telefone direitinho, né? Se recebe mensagem, recebe ligação. Pra você não ter nenhum tipo de problema em relação a isso, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo aí. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que depois você venha aqui no comentário do vídeo e fale, olha, legal, Alex. Eu fui aprovado. Fui aprovado com o cartão Casas do Bahia. É tão legal, né? Eu praticamente aí, quando eu tive a primeira vez a minha aprovação do meu primeiro cartão de crédito, fiquei tão alegre, né? Tão feliz. Flexibiliza bastante aí pra gente fazer as nossas comprinhas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, antes de terminar, deixa o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito ainda do canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!